A CIDADE NO BRASIL 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 Não havia ninguém nos arredores. Um aparente suicídio que não convence ninguém. Uma rede de tráfego de armas. Acho que pode haver mais armas em circulação. Se há uma, pode haver mais. Acho que já pode respirar. Nada é o que parece. Ei! Fato, não se mova. Alga Seca. Uma co-produção da RTP com a televisão Galiza. Estreia dia 17 de Janeiro, à noite, na RTP1.